A bola tá rolando, vamos juntos acompanhar mais uma Vindo o drible, vai abrindo espaço, enfiada ali, boa pelo meio, ficou um pouquinho longa Lançamento aqui pelo lado esquerdo, Cortez chegou, trouxe pra perna direita, batida Everton chegou, invadiu a grande área, perna direita, arriscou E depois a tentativa do lance rápido aqui na frente com o Everton Cebolinha Pra cobrança, a bola vem na primeira trave, brigou o Cirino Fiat Crono Dominou o André, fez o passe aqui pro Alisson na esquerda, vai pra cima da marcação Ele tentou a bola cruzada Saiu, o Rony vem pra cobrança Vamos muito embaixo na bola Perda para o Everton, já tá na grande área, trouxe pro pé direito, cruzamento, desvio Gol Grêmio André Na marca de 24 minutos do primeiro tempo, abre o placar na arena do Grêmio em Porto Alegre Boa pro velocidade do Rony aqui do lado direito, ele invadiu a grande área, bateu cruzado A bola vai embora O Santos, um toque na bola, o segundo foi a finalização Vamos ver se o ataque é a chegada do Alisson, tocou por dentro, o André ajeitou Michael Santos No ponto com ou ligue pra sua operadora, olha a chegada do Cirino, batida pra fora Uma ótima tabelinha ali pelo lado esquerdo O Cirino chegou na grande Dois tempos né, pra saber quem é que leva a classificação Outra vez o Alisson tenta trazer por dentro, volou na área, André devolveu bem Alisson a batida A bola acessar Cruzamento longo lá pelo meio, buscando o Alisson, ele conseguiu tocar, olha a sobra de bola Everton Aqui pelo lado direito, lá vem cruzamento na grande área, a bola vai passando O Jonas tá de cabeça, a bola tá viva Tenta trazer por dentro, cruzamento na área, vai lá no alto o Paulo Vitor Proveu o choque ali dentro, tocou pra trás o Rony, Bruno Guimarães pro Wellington Pegou muito mal Para o Alisson, daí para o Cortez, chegou na lateral da grande área, o cruzamento Remate Lucas Raulter Bruno Guimarães, trouxe pro pé direito, vem a batida, a bola seguiu Pro Everton, a devolução pro André, vem o goleiro, foi driblado, foi pro chão, a bola vai sair Legal né, você tá vendo que não há impedimento do André Quando ele tenta enfrentar ali o goleiro, os dois caem, a bola sai, você tá revendo Quem toca por último A bola aqui pro Bruno Guimarães, vem cruzamento na grande área, olha o Nicão, tira Paulo Vitor O árbitro vai dar falta em cima do goleiro Mas o árbitro marcou falta aí, nesse lance aí Embora o 90, o André é o autor do único gol do jogo até aqui Ele arranca, vai pra cima do Jeromel, ganhou o interior da grande área, tentou cruzar, foi travado Vai Jean-Pierre que vem pra cobrança Gol do Grêmio Jean-Pierre na marca dos vintes Tardelli vai pelo meio, lá do outro lado, Everton Alisson fez o corte, perna esquerda, vai pintar o gol, bateu pra fora, bateu pra fora Ele fez graça pro Tardelli, invadiu a grande área, procurou alguém, tocou do lado de cá Legenda por Sônia Ruberti Obrigado.